Olá, bom dia pra você. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 18 de maio. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Ela tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Marcinha, bom dia. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer, ele saiu cedinho de Brasília e seguiu para Patos de Minas. Lá, ele faz uma visita ao Hospital São Lucas e depois segue para uma cerimônia de entrega de 800 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Depois deixa Patos de Minas, segue para São Paulo, onde participa da cerimônia de encerramento do fórum Exame CNI, que é um fórum que debate inovação na indústria. O presidente Michel Temer e também o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, pelas redes sociais, eles comentaram sobre a operação A Luz da Infância. Essa operação foi feita ontem em todo o Brasil, envolveu mais de 3 mil policiais e é considerada a maior operação deste tipo, feita em um só dia em todo o mundo. É uma operação muito grande e foi a iniciativa do Ministério da Segurança Pública. O foco dessa operação é o compartilhamento de arquivos digitais pela internet. Vamos ver. Mais de 250 detenções, além de mais de 500 mandados de busca e apreensão. Na semana passada, ou há duas semanas atrás, operação da Polícia Militar, mais de 100 mil homens em todo o país, com mais de 5 mil flagrantes em todo o país. É a Segurança Pública do Governo Federal, comandada pelo ministro Raul Jungmann, que dá os melhores resultados. Obrigado, presidente. A criação do Ministério permite que nós tenhamos, pela primeira vez, uma Política Nacional de Segurança. E essa Política Nacional de Segurança, ela faz com que, de forma integrada, as Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Guarda Municipais, enfim, todas as forças da segurança possam atuar conjuntamente em todo o território nacional, apresentando resultados que vão em conta do desejo de todos. Mais segurança, menos violência. Uma homenagem aos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, em prol da liberdade e da democracia. É a exposição Entre a Saudade e a Guerra, que está no Palácio do Planalto e relembra a trajetória da Força Expedicionária Brasileira. Uma volta no tempo até um dos momentos mais marcantes da história das Forças Armadas Brasileiras, a participação na Segunda Guerra Mundial. A exposição Entre a Saudade e a Guerra, sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, homenageia os cerca de 25 mil homens e mulheres do Brasil que participaram da Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945. A mostra, montada no Palácio do Planalto, em Brasília, reúne documentos, fotos, objetos e cartas que remontam a história da FEB no conflito e a campanha vitoriosa do Brasil, na Itália. O presidente Michel Temer esteve presente na abertura da exposição. Não há homenagem alguma, né, que possa, ou seja, bastante, para exaltar aqueles que, sob o comando do general Mascarinhas de Moraes, enfrentaram a morte, convenhamos, em nome da liberdade. Aliás, o regime que foram combater eram regimes autoritários, fechados, centralizados, né, de modo que foram combater em nome da democracia. O público também pode conferir um grande painel com toda a cronologia do conflito, os principais fatos e a participação do Brasil, além de um mapa de quase 50 metros quadrados, com todo o roteiro da Força Expedicionária Brasileira na Europa. O Brasil pagou sua conta com moeda de sangue e de honra. Estava entre os aliados, sendo o único país da América do Sul a enviar combatentes ao Teatro de Operações Europeu. Além de medalhas, capacetes, distintivos e bandeiras, estão expostas várias cartas enviadas e recebidas pelos pracinhas durante a guerra, trocadas por meio do serviço postal da FEB, organizado pelos Correios do Brasil. Aos 101 anos, este pracinha que lutou na guerra participou da abertura da exposição. Ele diz que reviver as memórias desse período histórico é emocionante. Eu senti o prazer imenso de assistir uma homenagem tão bonita no Palácio do Planalto, com a presença do senhor presidente da República, para homenagear aqueles como eu participando da Força Expedicionária Brasileira e lutando nos campos de batalha da Itália. A exposição é organizada pela Presidência da República e pode ser visitada até o dia 5 de julho, inclusive nos finais de semana, gratuitamente aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas é preciso antes fazer um agendamento online pelo portal da Presidência na internet. Terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo vai até 23 horas e 59 minutos. A taxa de inscrição pode ser paga até 23 de maio. As inscrições são feitas pela internet, na página do participante, em enem.inep.gov.br. E nesta sexta-feira também é o último dia para quem teve a solicitação de atendimento especializado ou por nome social, reprovada no Enseja, entrar com recurso. Então, é bom ficar atento aos prazos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto